Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha aí o que temos aqui, um saco cheio de almofadas, corações, pelúcia para o dia dos namorados. A minha irmã esteve na 25 de março pra mim, ela foi fazer umas comprinhas e aí ela já tava lá, né, e aí eu pedi pra ela comprar algumas coisinhas pra mim. Então ela comprou algumas canecas e alguns itens assim pra eu poder montar em kits do dia dos namorados. Eu vou mostrar rapidinho pra vocês, tá? Eu vou mostrar aí todos os produtos que ela comprou, vou mostrar pra vocês o preço que eu vou vender, tá? Vou mostrar pra vocês o preço de venda já. Preço de custo, gente, não dá nem pra falar porque também tem muito cliente que me acompanha, então não faz sentido. E eu vou compartilhar aí um pouquinho com vocês, tá bom? Um pouquinho das minhas compras aí, o que que ela comprou. Pra mim foi um pedido bem pequeno em comparação aos que eu faço quando eu vou pra São Paulo, né, mas foi só mesmo pra completar e pegar algumas coisinhas para essa data do dia dos namorados. Então vamos lá, eu vou colocar vocês aqui numa posição diferente e vou mostrando os produtos pra vocês. Então, gente, vou deixar vocês nessa posição, porque aí eu vou tirando os produtos e vou mostrando assim pra vocês. Eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então vamos começar aí com essa almofadinha. Gente, antes de mais nada, eu quero falar uma outra coisa com vocês. Pelúcia é uma coisa muito cara, tá? Pelúcia não é um investimento barato, eu já falei isso com vocês várias vezes, várias vezes que eu mostro esse tipo de compra aqui, eu falo a mesma coisa pra vocês. É muito caro, já era caro antes da pandemia e depois da pandemia, então ficou mais caro ainda, né? Porém, gente, é um investimento que tem procura. Sempre tem alguém que está disposto a pagar pelo preço daquilo, né? Então, assim, às vezes vocês vão ver alguma e vão falar assim, nossa, mas isso tá caro, né? Você tá vendendo caro. Gente, eu tô vendendo aí com uma porcentagem mínima em cima, né? Uma porcentagem aí só pra poder realmente valer a pena, só que de fato é um investimento alto, né? É um investimento alto. Quando eu vou em São Paulo, eu tenho que pagar gasolina, eu tenho que pagar estacionamento, alimentação. Então, tudo isso acrescenta ao valor final do produto, né? E aí eu sempre indico pra vocês comprar online. Tem muita gente que fala, ah, mas o frete, ah, o frete aqui pra mim vai ficar, por exemplo, em 200 reais. Gente, 200 reais, dependendo aí se você for colocar gasolina no carro, for até lá, for pagar estacionamento, alimentação, fica muito mais barato o frete do que a ida, né? Eu até comentei em um vídeo com vocês que pra mim, né, já compensou muito ir em São Paulo, hoje não compensa mais, hoje em dia, meu gasto pra ir em São Paulo é mais ou menos aí uns 600 reais, porque é 450 de gasolina, ida e volta, 100 reais de estacionamento, 50 reais aí de alimentação, sabe? 50 reais de gastos extras, então é uma média de 650 reais, entendeu? Então, isso aqui, gente, eu aproveitei que a minha irmã estava lá, que a minha irmã já ia mesmo e ela fez essas compras pra mim, tá? Então, chega de conversa aí, vamos lá. Então, foi essa almofada, te amo, ela é bem gostosa, bem macia, tem aqui esse cadarço aqui, sei lá como chama isso aqui, cordão, né, pra poder pendurar se quiser. E esse aqui, gente, eu vou tá vendendo por 59,90, tá? 59,90. Aí tem essa outra aqui também, essa almofada, ela tem essas mãozinhas, né, tem os bracinhos aqui, escrito, amo você. Essa daqui vai estar 49,90, tá? Então, ela é assim, olha. É um pouquinho menor em comparação à outra, porém, tem os bracinhos. Essas vieram uma só de cada. Aqui vieram algumas almofadinhas, assim, essa almofadinha, ela é bem simples, bem simplesinha mesmo. Porém, eu tenho caneca de plástico aqui com esse mesmo escrito, sabe? E eu vou usar pra montar kit. Então, eu tenho a caneca com esse mesmo escrito, né, amor não se escolhe, acontece. A caneca do love. E aí, eles vão estar por 15,90. E a caneca é 9,90. Então, olha aí que kitzinho bem legal e super em conta. Esse love mesmo, vieram duas almofadinhas. Tem essa outra almofada também, nosso amor é perfeito. Também tenho a caneca dessa estampa aqui. Então, essas daqui foram bem baratinhas pra poder montar um kitzinho assim, né, caneca e almofadinha. Tem essa almofadinha aqui também, que eu comprei a caneca dessa mesma estampa. Eu que já te amo tanto, ainda nem te amo tudo. E olha que belezinha. Essa daqui, ela vai estar 22,90. É um material diferente. Esse daqui é um tectel, né, tectel. Ela não é tão pequena, olha. Um palmo aí. Tem essas daqui também. Essas daqui são mais simplesinhas. Bem mais simplesinhas. Vão ser também 15,90. Esses preços de venda, viu gente? Preço de venda, 15,90. Essa daqui, ó. Você me completa. E tem essa daqui. Eu te amarei de janeiro a janeiro durante as quatro estações. Então, duas almofadinhas aí. Isso tudo aqui, gente, eu pretendo colocar em kit. E aí vieram também esses coraçõezinhos aqui. Eu te amo. Esses daqui vão ser 29,90. Então, olha o tamanho dele. Praticamente aí um palmo. Vai ser 29,90. Essas aqui vieram dois. Né? Dois iguais. A maioria das coisas não vieram repetidas, né? Mas teve uma coisa ou outra aí que veio. Aqui eu tenho esses dois coraçõezinhos. Eu gostei muito desses daqui. Do escrito dele. O escrito tem glitter. Não sei se vocês conseguem ver. Tem glitter no escrito. E as duas almofadinhas são iguais, né? Porém, rosa e vermelha. E elas também têm esse cordãozinho pra pendurar se quiser. Todas as duas têm o cordãozinho. Essas daqui, gente, elas vão ser vendidas por 34,90. Olha aí que belezinha. O tamanho dela também não é tão pequenininha, olha. Mais de um palmo aí. E como eu disse, o escrito é muito bonito. Tem esse glitter. E aí, ó. Essas duas iguais. Daí vieram também essas duas almofadinhas aqui. Uma escrito eu te amo. E a outra com amor e carinho. Olha, é assim. Tem a faixinha branca aqui. E é vermelhinha atrás. Só vermelha mesmo. Essas daqui, gente, R$19,90. Olha, essa daqui tá com um precinho super legal pra um kit, olha. Com amor e carinho. Um pouquinho menor que um palmo. Olha, um pouquinho menor que um palmo. Porém, uma gracinha também. Essas duas. Daí, a última almofadinha aqui é essa que eu também achei linda. Eu queria dela vermelha, mas vermelha não tinha. Ela é bem peludinha. Olha que delícia. É bem peludinha. Tem também aqui o cordãozinho. O love é escrito com esse tecido, assim, metalizado. Não é tecido isso, né, gente? É esse plástico. Mas é muito bonita. E o preço dela, R$54,90. Tá? R$54,90. Foi o último coração. Agora tem somente uns ursinhos aqui. Olha, veio um urso desse daqui. Tem esse coração. O coração, gente, é um glitter bem grosso. Que tem no coração. Olha, é um glitter bem grosso. E tem essas letras também, igual a última almofada que eu mostrei pra vocês. Ele também tem esse glitter nas patinhas. E ele tá aqui segurando o coração. Ele é bem gostoso, ó. Bem grandão. Esse aqui eu não lembro, mas eu acho que ele ficou... Acho que foi R$74,90. Não tenho certeza. Esse aqui eu esqueci de colocar o preço nele aqui pra mostrar pra você. Aí vieram também esses outros aqui, ó. Esses outros dois. Esse daqui já tinha aqui na loja. Esse já tinha. Mas como é da mesma linha, eu alterei o preço deles. Ele tava R$59,90 e foi pra R$54,90. E eles vieram assim, ó. É o Te Amo, né? A almofadinha de Te Amo. Branquinho. Capatinha vermelha. Esse aqui também é a mesma coisa, só que amarelinho, né? Com o mesmo Te Amo. E eles ficaram R$54,90. Olha o tamanho dele, olha. Um palmo assim em pé e um pouquinho mais de um palmo. Então olha aí o tamanho deles. Né? Vou colocar eles pra cá. Aqui. E pra finalizar, pessoal, mas não menos importante, vieram dois desse grandão aqui. Vou até afastar vocês aqui um pouquinho pra vocês poderem ver melhor. Vieram dois desse grandão. Então olha, dois. Ele é grandão mesmo, olha. Dois palmos. Ele é bem grandão e foi o mais caro, digamos assim. Ele vai ficar R$159,90. Ele tem aqui, ó, as patinhas. Ele vem com esses três coraçõezinhos. Amo você. Aí aqui tem a fitinha no pescoço. Aqui, ó. Essa marca Fize é uma marca muito boa. É uma marca muito boa. A maioria dos ursinhos que eu tenho aqui é dessa marca Fize. Ele é bem macio. Bem gostoso. E vieram dois desse modelo. O outro é nessa cor marrom, que eu achei linda também. Olha aí. Esse marrom, que coisa mais linda. E também é a mesma coisa, olha. A patinha. Amo você. Tem o lacinho aqui. Da marca Fize. R$159,90. E foram essas, gente, as minhas compras. Foi somente isso de ursinhos dessa vez. Eu aproveitei, né, a oportunidade é que a minha irmã estava lá e ela comprou pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça do seu like. Ele é muito importante pra mim. Comenta aí qual desses produtos vocês gostaram. Qual que você gostou mais do preço. Qual que você achou mais bonito. O que você achou desse urso grandão aqui. E caso você tenha chego por aqui agora e não é inscrito, olha. Se inscreve aqui também, aqui no cantinho. Inscrever-se pra você poder acompanhar tudo sempre em primeira mão. Todas as novidades aqui do canal. E é isso, pessoal. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!